Menstroy, conhecido como um streamer russo que faz o gênero de live chamado trash stream, ou seja, stream lixo. Tipo com festas, álcool, bastante coisa indecente, digamos assim, e essas coisas aí de fracassado. E ele é recordista de doações na Twitch russa. Ele adora jogar um cassinozinho ali pra aproveitar com os crias e vive uma vida bastante de luxo, anda com carros bonitos e bastante dinheiro a rodo assim. Mas a principal característica do Menstroy é que ele é um ser humano de merda. Ele é um péssimo influenciador, digamos assim. Mas vamos contar um pouco da história dele. Vamos voltar lá. Antes de a gente começar, é bom lembrar que eu vi esse tema em um canal de um gringo, esse gringo aí. Onde ele conta a história do Menstroy e explica o porquê que ele é um cara tão perigoso. Ele é um streamer tão perigosinho e paia. Então muitas referências que eu vou usar aqui pra contar a história dele pra vocês e até tudo que ele faz, eu vi em um canal gringo, né? E eu vou usar algumas referências dele. Vou deixar aqui o link na descrição, porque eu tô usando o vídeo dele, de certa forma, com base também. Como eu estava dizendo, ele fazia bastante live no Omigo, fazendo coisas impróprias com meninas de menor. Inclusive, ele exibia elas nas suas lives. As suas lives têm bastante agressões também. Tanto agressão física quanto emocional. Mas na maior parte das vezes, é agressão física. Como, por exemplo, essa aí. Ele não é um dos melhores seres humanos, galera. É como eu estava dizendo. Então é um cara que tá por trás de muita coisa errada e é ultra famoso e ninguém liga. O cara tá aí na internet, fazendo milhões e milhões de visualizações. E tá aí. Pra todo mundo, né? E aí não tem muito que a gente possa fazer, apenas aceitar que ele tá aí. Menstroy é um streamer. Esse é o nome dele como streamer. Mas, na verdade, o verdadeiro nome dele é Andrei. Ele cresceu em uma família pobre, na Bielorrússia. O pai dele trabalhava em uma fábrica local e a mãe dele era operadora de caixa. Inclusive, tá aí o pai e a mãe dele. Aí, ó. Como vocês estão vendo na tela. A família do Menstroy nunca foi rica. Mas, apesar de toda essa dificuldade financeira, o irmão do Menstroy apresentou ele pra um incrível mundo de games. E, a partir daí, ele começou a fazer algumas lives. E o primeiro jogo que ele se apaixonou foi o Minecraft. Acho que muita gente aí conhece. Ele começou a carreira de stream dele em 2015. Ele abandonou a faculdade dele, inclusive, pra poder focar nisso. E ele era um streamer de jogos clássicos. Ele transmitia, tipo, CS, mar... Nessas coisas aí que nerd joga, né? Que os caras que é mais... Mas lá, ele curte. E o Borabio, hein? Que meme bom, Borabio. Borabio, mano. Tipo assim, ele não fazia muito sucesso fazendo esse, tipo, de stream. E aí, aos poucos, ele foi mudando pro IRL. Pra quem não sabe o que é IRL, se eu não me engano, é a mesma coisa que o Bacagajin faz. Que é andar pela rua, assim, conversando com a galera, mostrando coisas e tal. A primeira polêmica do Main Story começou quando ele começou a fazer live mostrando um amigo russo. E lá, ele acabou aliciando algumas meninas, que inclusive eram de menor, pra fazer coisas que ele queria. Tipo, ah, se despia aí, mostra aí, sabe? Por baixo da roupa e tal. E fazendo esse tipo de coisa nojenta, acabou que ele teve um grande aumento no seu número de telespectadores, né? Porque todo mundo na internet gosta de um bagulho bizarro. Por ter um bizarro fazendo bizarrice, a galera vai lá ver. Isso fez com que ele teve, de fato, esse aumento aí nas visualizações, mas também chamou a atenção da polícia. Como ele fazia esse tipo de coisa com o de menor, tipo, ele mostrava, às vezes, aparecia umas meninas de menor na live dele, se despindo e tal. E tinha também essa paragem de aliciar os outros no ambíguo. Acabou que teve essa investigação policial. Os caras foram atrás dele, mas depois de, acho que uns três meses, sumiu. Essa acusação sumiu. Como se alguém tivesse, tipo, de repente, pagado os policiais pra não ir atrás do Main Story e tal. É o que o pessoal especula, né? Que ele tenha desembolsado uma graninha aí pros caras não ir atrás dele. E eu não duvido que ele fazia isso, não. Afinal, como eu disse, ele sempre foi fechadinho com cassino. E cassino paga muito bem, como vocês sabem, né? Inclusive, não importa o quão mal eu fale de cassino, eles ainda mandam propostas pra mim. Porra, você pode parar de mandar proposta pra mim? Cara, os cassinos são chatos. É urgente e insuportável. Mas eu acho que eu faria por uma condição, cassino. Por uma condição. Se fosse por muito dinheiro e eu pudesse falar que é só pelo dinheiro e pudesse falar pras pessoas, ó, não é pra ir. Eu tô fazendo isso aqui só pelo dinheiro mesmo. Eu não quero que vocês vão lá. Eu acho isso daqui uma merda, mas eu tô aceitando pela grana. Mas eu não quero que vocês vão lá. Não é pra ir e jogar. Eu só vou mostrar aqui porque tá no contrato e tal. Mas eu não quero que você vá lá jogar. Não quero. Não vai. Não é pra ir. Se fosse assim, eu faria. Só se eu pudesse fazer uma publi ao contrário, uma publi reversa. Que é eu receber o dinheiro pra falar mal do bagulho enquanto eu jogo a paradinha. Ah, eu faria. Se fosse assim, eu faria. Porque é jogar o jogo, né? Tipo, eu ganho dinheiro dos caras e ao mesmo tempo eu tô falando mal deles e tô ganhando pra isso. Ia ser stonks pra caramba, mas eu duvido que isso aconteça. E teria que ser também um cassino licenciado pela Google, tipo a Blaze. Mas eu duvido que a Blaze vai querer. E tem a John Batch também, mas eu já falei tão mal do John Vlogs e da John Batch. Então, duvido também. E tipo assim, mesmo com esse susto que ele teve com a polícia, isso não impediu que ele passasse todos os limites nas lives dele. Ele continuava fazendo as lives dele, por exemplo, de cassino e tal, onde ele tava lá com um amigo dele jogando, como vocês tão vendo aí na tela. E as lives do Menstruos sempre foi uma parada muito desgenerada. Tipo, ele sempre, tipo, humilhava as pessoas em live. Às vezes ele pagava pras pessoas se humilharem em live. Ele é esse tipo de ser humano, tá ligado? Tipo, ele, por exemplo, você é amigo dele. Ele vira pra você, cospe, fala, é, eu cuspi aqui no chão, limpa aí. Ele já fez isso. Eu não tô zoando, se liga. Como vocês viram aí, ele cuspiu no chão, pediu pro amigo dele limpar. E tipo assim, essas lives são transmitidas pra milhões de pessoas, mano. Tipo, o cara não pega pouca view, muito menos pouco viewer, tá ligado? Se você entrar lá, onde ele faz live atualmente, que a gente vai falar mais pra frente, o cara faz, tipo, 40 mil views e uma live de cassino, tá ligado? Que porra, é a live, eu assisti uma delas, inclusive. É literalmente ele não fazendo nada, só jogando o cassino merda dele lá. E o pessoal, tipo, no chat, é isso aí, fera. Cadê os do job lá pra ser agredir, hein? Uma dessas coisas que aconteceu também, que o Ringo relata no vídeo dele, agora eu vou relatar pra vocês. Ó, pode até reclamar que eu tô pegando coisa de gringo, mas pelo menos eu pego e aviso, viu? Tem muito youtuber que nem faz isso. Brincando aí você, youtuber, que não avisa que pega coisa de gringo. Brincando. É como se eu tivesse mais moral que você pra fazer isso. Mas depende. Continuando. Vocês tão vendo essa menina aí na esquerda? Essa Yana, o nome dela é Yana. Tem uma seta bem grande chamando ela de Yana. Ela aparecia na live dele, se exibindo, tipo, mostrando. Do nada ela metia uns espacachos na live, umas coisas de esquisito. E um belo dia, o namorado dessa mina tava vendo essa live. E como ela tava se sexualizando pros caras lá, inclusive pra esse semestrói aqui. Inclusive, que moleque esquisito, ele parece um dedão. O namorado dessa mina ligou pra ela, tá ligado? No meio da live dele, começou a reclamar. Falando, tipo, e aí, caralho? Você tá chapando? Porra. Só que, tipo, a mina meio que cagou, tá ligado? A mina meio que cagou, porque ela tava com o Menstrói. Sei lá qual foi a brisa da mina. A mina deve ter crescido o olho, porque o Menstrói tem dinheiro. E aí, cara? Aconteceu que o namorado dessa mina achou onde o Menstrói tava fazendo live. E ele foi até lá, como vocês tão vendo no vídeo aí da câmera. Essa parte, onde tem a seta amarela mostrando, o Menstrói tava fazendo uma live depois dessa porta, tá ligado? E aí, acontece o quê? A mina viu essa situação, a namorada do cara, foi lá pra fora, saiu no meio da live. E aconteceu que o mano ficou maluco, tá ligado? E, basicamente, o cara foi lá e agrediu a mina. Agrediu a mina. O que o Menstrói fez? Nada, cara. O Menstrói continuou com a live. A mina foi agredida. E, tipo assim, é que eu não mostrei aqui, eu nem vou mostrar. Mas ela levou, tipo, uns dois tapão ali, umas paradas bem paia. E o Menstrói, tipo, ah, foda-se, mais um dia, mais um cash no bolso do pai, tá ligado? Inclusive, a parte que ela foi agredida, obviamente, eu censurei, porque eu não sou cabaço, né? Deixar esse tipo de coisa acontecer, eu quero monetizar legal esse vídeo. O Menstrói, ele fazia live, tipo, no YouTube, na Twitch. E também ele tinha uma outra rede social chamada VK, que é tipo um Facebook russo. Então, deve ser um Facebook que, sei lá, a galera bebe vodka. Uma merda, foi horrível, né? Essa piada foi uma merda. Será que foi xenofobia ou fala isso? Deve ter sido. Mas quem nunca, né, foi xenofóbico, quer tirar a primeira pedra. Mas eu não sou xenofóbico, não, gente. Eu até trato os baianos como seres humanos, às vezes. Não pode ficar bravo comigo por fazer uma pedra dessa. Meu pai é da Bahia, então eu tenho o passe. Tô certo ou não tô certo? E assim, ele foi banido dessas redes sociais todas. YouTube, Twitch, VK. E por que que ele foi banido? Enfim, ele tava fazendo uma live com uma modelo. Como vocês estão vendo aí, tá tudo censurado. Tem até o emoji na frente. E nessa live, do nada, ele virou pra essa modelo, pegou a cabeça dela e começou a bater várias vezes na mesa dele, tá ligado? Com todas as palavras, foi isso que ele fez. Essa modelo, obviamente, ficou com a boca toda estourada, como vocês estão vendo aí no print, censurado. E a censura tá legal mesmo, tá forte. Porque ela realmente ficou com a boca toda machucadinha aí. Depois que ele fez tudo isso, depois que ele foi lá, ele agrediu essa modelo. Ele teve que pagar uma indenização pra ela. E a carreira dele foi pro buraco. Tanto que ele deu várias entrevistas com cara de bunda, como se ele tivesse muito arrependido. Mas não tava, não. Não tava, não. Esse cara é otário. Ele não se arrepende dessas porra, não. Ele deve gostar dessas brisas, inclusive. Ele teve que enfrentar uma reação pública de imediato, tá ligado? Ele ficou fodido. E depois ele ficou, tipo, por dois anos tentando voltar a ter o mínimo de visibilidade que ele tinha. Sinceramente, ele até teve essa visibilidade que ele queria nos próximos dois anos. Mas não foi nem perto do que era, antigamente, antes dele fazer tudo isso. E também, ele foi condenado de fato. Ele teve que pagar, se não me engano, serviço comunitário. E a quantia que ele teve que pagar de indenização pra ela foi, inclusive, até onde eu vi, foi bastante baixo. Foi, tipo, acho que mil dólares, se não me engano. Foi, tipo, isso aí. Mas no total foi, tipo, 72 rubos, se não me engano, que é a moeda da Rússia lá. E isso não é muito. Parece muito, mas não é, tá ligado? Não é. Nem perto da humilhação que a mina sofreu também, nem perto das agressões. Porque, tipo, eu não citei ainda, mas quando ele fez isso daí com a mina, ela quebrou o maxilar, mano, tá ligado? Tipo, a mina ficou na merda. E agora eu vou citar o vídeo também do cara brasileiro. Esse vídeo é o streamer russo que pagou para virar meme, mainstroy. Porque a gente vai entrar num arco agora que, como ele fez pra conseguir voltar ao topo e viralizar de forma global. E assim, eu acho ele um merda, ele é mesmo. Mas, de fato, esse cara foi muito ligeiro nessa. Tipo, ele conseguiu voltar pro topo, mesmo ele tendo, literalmente, agredido uma mina. E não foi uma só. Foram várias. Isso era bem recorrente na live dele. Pra começar, que o mainstroy, ele entrou de fundo aí nesses caras de cassino e tal. E isso, consequentemente, fez com que ele tivesse bastante dinheiro. E o que ele começou a fazer? Ele tava, literalmente, pagando pra virar um meme. Como vocês estão vendo aí, isso é uma imagem do Telegram dele, onde ele tem algumas tarefas pras pessoas. Que ele falava, ó, se você fizer isso, você vai ganhar tal quantidade de dinheiro. E essas tarefas, as pessoas realmente faziam, porque ele oferecia uma quantidade exorbitante de dinheiro. E se você tá se perguntando como ele conseguia tanto dinheiro, simples. Cassino, pô. Não tem segredo. Esse é o bagulho, cassino. E o que acontece quando algum fracassado se foge na vida e tem que recorrer a algum lugar? Ela vai pra Kiki. Esperamos que eu nunca fracasso na vida pra poder parar na Kiki. Mas se algum dia eu fracassar, não tem problema. É bom eu saber que lá eu vou poder ter uma casa se eu precisar um dia. Bom, ele foi pra Kiki, como vocês estão vendo aí. Esse é o perfil dele. E com todo esse dinheiro que ele tinha nos cassinos, o que ele começou a fazer? Dentro dessa plataforma Kiki, foi onde ele conseguiu retornar pra mídia. Onde ele começou a crescer de novo. Então, qual que foi a brisa dele? Ele chegava numa pessoa que tava fazendo stream, qualquer pessoa. E começava a oferecer dinheiro pra essa pessoa. Falar, tipo, ah, ah, ó, eu vou te oferecer tanto aqui. E você raspa o seu cabelo e tal. Ou eu vou oferecer quantidade a X pra qual streamer raspar o cabelo. E também era um bagulho degenerado. Tipo, ele chegava numa as mina e falava, ó, vou te dar esse valor se você levantar a camisa aí e mostrar tudo que estiver por baixo, tá ligado? Fazendo isso, o que aconteceu? Ele se tornou um dos streamers mais populares da Kiki, como vocês estão vendo aí. O maluco, ele cresceu muito, muito. Então, com esse conteúdo de gente degenerada, ele conseguiu fazer com que a popularidade dele praticamente voltasse. E ela voltou mais forte do que nunca. Outra estratégia que ele fez também foi pagar pra galera, falando assim, ó, galera, quem conseguir fazer com que algumas celebridades me mandassem um salve ou falassem o meu nome, vai ganhar dinheiro. E teve gente que conseguiu, fazendo com que ele usasse o corte dessas celebridades falando o nome dele pra viralizar. Por exemplo, como vocês estão vendo aí, tem o Logan Paul, que falou o nome dele, mandou, tipo, um salve pra ele. Teve o Mbappé que mandou um salve pra ele, o Mr. Beast. E ele pagou cerca de 300 mil libras no Speed, seguir ele e também falar o nome dele, tá ligado? Era libras ou era dólar? Eu não lembro ao certo, mas de qualquer forma era muito dinheiro, tá ligado? Então, tipo, ele usava esses caras que já são muito grandes pra poder viralizar e essa porra funcionou. Tipo, eram os maiores nomes do entretenimento lá na liga, falando o nome do filho da puta. E, consequentemente, fazendo com que ele viralizasse de novo. Então, com essa base de fazer desafiozinho pras pessoas cumprirem em troca de dinheiro, conseguir falar com celebridades, com que elas falassem o nome dele, fez com que ele criasse uma fanbase que tá lá, não só por ele, mas também pelo dinheiro que ele pode oferecer, tá ligado? E a parte que ele falou sobre pagar pra virar meme, eu vou deixar o maninho que eu falei, que eu peguei algumas coisas de exemplo no vídeo dele também, pra explicar melhor. Ele pagou pra se tornar um meme, oferecendo 200 dólares por um milhão de visualizações no TikTok. Desencadeando assim, nessa onda de memes. O que começou como uma tática de marketing, rapidamente se transformou em um meme real. Se espalhando por todo o mundo, recebendo milhões de visualizações e curtidas. Esses memes, eles rodaram tanto o mundo, tipo, isso começou com uma estratégia. Só que a estratégia foi tão funcional, que essa porra chegou no Brasil. Tipo, tem gente que fica pagando pau pro Mestroy. Fica fazendo os memes dele lá, aqui no Brasil. Tipo, tem alguns memes que os brasileiros pegam, que eles só traduzem um meme e postam aqui. À medida que ele vai ficando um popular, inclusive, esse cara começará a fazer edit dele. Edite, edit do cara. É como vocês estão vendo aí. Então, tem edit desse doente, tem edit desse maluco. Tipo, o cara ultra criminoso, o cara ultra lelé das ideias. Tipo, um pau no cu de marca maior. E a galera fazendo edit pra esse mano. E tipo assim, a galera paga um pau pra ele, porque ele vive uma vida extravagante, mano. Tipo, ele aparece sempre em lugares de luxo, com carros de luxo, relógio de luxo. Isso tudo, claro, patrocinado pelos cassinos. E tipo, ele não faz questão de esconder isso. Parte do personagem dele gira em torno disso. De ele mostrar, olha aqui, galera, dinheiros, milhões e milhões. E tipo assim, o cara de fato tem. Porque ele é o influenciador perfeito pra cassino. É um cara que tem uma moral, já foda-se, tá ligado? Ele faz qualquer coisa por view. Ele é ultra famoso. E pra ele, o que importa mesmo é o dinheiro, tá ligado? Olha aqui, eu que tô falando isso. Eu sou bem do mercenariozinho. A vida do cara é luxo, álcool e droga. Ponto. E festa, com uma porrada de GP do lado dele. E esse cara, ele tá viralizando de novo. E não só por ele estar fazendo essa estratégia de memes e tal. Uma das tarefas que tinha no telegram dele, era uma parada fora da curva. Na Champions League de 2014, aquela lá que o Real Madrid tava jogando. Entrou três malucos com a camisa do Menstrói, tá ligado? Porque era um dos desafios que ele propôs. Como vocês estão vendo na primeira imagem, tem o doente, o primeiro doente com a camisa do Menstrói. Aí tem outro doente com a camisa do Menstrói. E tem mais um doente também com a camisa do Menstrói. Então foram três filhos da puta que entraram no meio da Champions League com a camisa dele. Porque cumpriu um desafio. E olha, eu nem julgo tantos caras. Porque ele não ofereceu uma pontinha pequena não pra você fazer isso, tá ligado? Era tipo cerca de 300 mil libras. E por 300 mil libras, amigo, eu faria coisas que Deus duvidaria. Então apesar de eu achar feio o que os caras fizeram, eu até entendo por ser muito dinheiro. Tipo, os caras nem vão ser presos se pagar o 300 mil fácil assim, só com a camisa do maluco. Mas é tipo, foda né mano? Porque o Menstrói, ele bate em mina, ele fez umas paradas erradas com as minas de menor. Então pra muitos os caras se vendeu por pouco. Mas sei lá, sei lá, ei, você faria? Você entraria com a camisa do Menstrói numa Champions League por 300 mil libras? Lembra que é em libras, mano. O bagulho não é em real. Então, ó, isso é um dinheiro aí, fi. Como vocês estão vendo pelo videozinho aí, tipo, tem os doentão lá, mano, correndo no campo, tá ligado? Com a camisa dele. E é isso aí, os caras ganham 300 mil. 300 mil. Tem esse vídeo do doente também correndo no meio do campo lá. Quando ele invadiu, o pessoal clipou assim, esse bagulho. E depois de fazer tudo isso, de tanta barbaridade, tantos crimes que esse cara comete diariamente como se fosse a coisa mais normal do mundo, o que aconteceu? Bom, atualmente ele é um dos caras mais populares da Kiki, como vocês estão vendo aí. Tipo, o cara, ele tá gigante, ele é muito grande mesmo. E foi um cara que literalmente pagou pelo hype que ele tem. Tipo, ele usou o dinheiro dele pra voltar pra boca da galera. Mesmo ele tendo cometido vários crimes, mesmo ele tendo feito várias barbaridades. Ele é um verdadeiro psicopata que tá na internet. Tipo, ninguém liga, ele continua fazendo merda, ele continua fazendo vários bagulhos absurdos. E tá aí, mano. Tá aí, cometendo crime e arroda e foda-se. Foda-se. Então, sei lá, acho que o menstrual é a prova viva. Se você tiver dinheiro, nada pode te parar, mano. Porque, convenhamos, era pra esse cara estar preso já tem, ó, um tempo. Mas ele tá aí, fazendo um live aí de cassino, ganhando dinheiro pra caralho. Ele provavelmente tem mais dinheiro do que qualquer um de nós vai ter durante a vida. Quer dizer, qualquer um de vocês, né? Eu não vou ser falido igual a vocês, não. Eu pretendo ser bem rico. Então, tipo, ele não precisa fazer muito esforço, na real, pra viralizar. É só, literalmente, ele pagar, porque a gente já viu que funciona. Ele não precisa mover um dedo, ele só precisa fazer um pix. Não foi ele que invadiu a Champions League. Foram as pessoas, tá ligado? Não foi ele que fez os memes dele viralizar. Foram as pessoas também. Então, tipo, ele é um bosta. Mas, convenhamos que a estratégia do cara funcionou. Tipo, funcionou. Ele tá aí de volta, aí na boca da galera. E é esse cara aí, o menstrual que eu queria trazer pra vocês aí. Pra vocês verem, mais ou menos, que não é só no Brasil que tem doente. Também tem outros lugares também. Gostaram do vídeo? Não? Bem, meu canal é uma bosta mesmo. Meu canal é um lixo. Se inscreve, curte, comenta, segue nas minhas redes sociais. E me bloqueie, então. Faz o seguinte, eu sou pai, então me bloqueie, então. Tchau. 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 Tchau.